Então, Ezequiel, bem-vindo, eu queria começar te perguntando assim o seu nome, né, você falar seu nome completo em português, em Guarani também, né, e falando o lugar que você nasceu e o ano. Boa tarde novamente, eu me chamo Ezequiel, Ezequiel João, eu nasci 10 de 4 de 1972, aí eu nasci nas aldeias Ponambilha, Guarica mesmo, nessas áreas mesmo que nós estamos aí, município Douradina, estado de Mato Grosso do Sul. E Ezequiel, deixa eu te perguntar uma coisa assim, bem pessoal, qual que é a primeira coisa que você lembra, a coisa mais antiga que você lembra na vida? É, no princípio, né, no início da minha infância, né, eu lembro até hoje, né, depois das sete anos de idade, que quando eu, quando eu teve criança, né, e quem não, eu não lembrei, mas das sete, das sete anos pra cima, eu lembrei, né, que eu morava nas aldeias, eu vivia mesmo, cresci, né, com o meu pai, né, com a minha mãe também, quando, assim que a minha mãe faleceu, eu cresci com o meu pai, né, e também na mesma, nas aldeias mesmo, eu morei muito tempo, né, muito tempo eu morei, trabalhei, e acompanhando o meu pai, juntamente com as comunidades indígenas, é sempre, eu, eu sempre, eu acompanhei, e também, eu conheci também como que é a realidade das indígenas, vivem, vivem, vivem também, né, das centrais, é, o bisavô, é, assim, a avó, a vovó, né, a vovô, sempre a gente conhece como que a vida também que me mostrou, né, é, também, me, eu também aprendi com essas, com essas, as, 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 mais idosos, né, e a mais novo também, né, e, na minha vida, né, é. Então, Ezequiel, você tava comentando do, é, do seu vô e da sua avó, que você aprendia muito com eles, e, viu, queria perguntar como, o que que você lembra do seu vô, da sua avó, como eles viviam, né, e, né, e o que que você aprendia, assim, com eles? Primeiramente, quando eu aprendi com meus, meus acentrais, né, que eu, o meu vô, a minha avó também, que é, é, umas trabalhos, né, umas, é, que eu trabalhei, né, é, principalmente pra, eu já, depois da minha infância, das sete anos de idade pra cá, eu já pensei pra mim, é, eu já pensei como uma sustenta, uma parte da sustentabilidade já, né, na minha vida, né, assim, eu pensei, eu pensei quando também, é, não é só pra, é, é, parte da sustentabilidade, né, aí eu pensei também futuramente também, né, quando, pra ser uma, uma idade, se formar uma idade, né, e, e, pra repassar, e pra aprender também, né, 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 é, na minha vida também, assim, é, pra trabalhar na roça, né, principalmente isso, que eu, até que eu queria aprender, é, eu tentei, eu tentei muito também pra aprender, né, e, eu não pensava que, é, pra ficar assim, né, como, essa luta, né, mas, é, eu também acompanhei, né, meu pai, acompanhei, é, todas as meus, ah, pais, é, irmão do meu pai, e, umas, colegas do meu pai, acompanhei outras, as lideranças que estevam atrás, né, que é uma luta de, de serviço, de trabalhar, uma coisa como coletiva, né, essa é uma coletiva, como coletiva, né, e, esse, esse, o trabalho que eu aprendi, juntamente com meus acentrais, com meu pai, e, ademais, com comunidade, né, é, é, uma serviço de coletiva mesmo, nas aldeias, nas aldeias existia, né, uma, uma trabalho comunitário, assim, principalmente na roça, né, aí, eu já, já cresci, já comecei a crescer, né, não tem mais idade, assim, é, eu, pra mim, né, até, não, não arrependi, quando, no tempo de criança, eu trabalhava com meu pai, com meus parentes, assim, né, não arrependi até hoje, até hoje, até, eu bati até a palma, né, quando eu era criança, e, e eu recebi uma, uma, uma conhecimento, né, muitas conhecimentos de parte de, da roça mesmo, e nós plantava, plantava comunitária, né, uma roça comunitária, né, e nós plantava, é, individuais também, eu trabalhava, nós, é, nós plantava arroz, nós plantava uma, uma banana, cano, e, nós plantava batata doce, e, às vezes, nós mexia uma espigão no serviço, uma coletiva, e nós também, é, mexia uma, a roça no Vajão, Vajão, onde era, onde é brejo, nós tocava, cortava, é, plantava arroz, é, nós também cortava de ferro, de ferro pra trabalhar, nós fazia uma, uma, uma pia, que vamos dizer, existe essa, essa, uma, conhecimento até hoje, eu guardei na minha memória, fazendo, nós fazia pia de arroz, assim, e nós batia, é, até hoje eu lembro também, nós batia na banca, assim, e, e, e nós, é, banava arroz, jogava arroz contra vento, nós ensacava arroz, o grão de arroz, né, e nós carregava pra casa pra poder armazenar, né, então, tudo era isso, é, até hoje eu guardo, né, essas, essas, esse trabalho passado com, quando era na minha infância, né, então, era muito sucesso, né, que nós fazia, e hoje, né, é, aqueles trabalhos que acompanhei, juntamente com meu pai, com, com meu, com meus, com minha comunidade, com meus, é, companheiro de trabalho, não existe mais isso, não existe mais isso, eles estão guardados, né, estão guardados tudo, né, e parece que ele, aquelas, é, uma força de vontade que nós usava pra trás, parece que está, hoje, estão, assim, é, é, guardado também, guardado e parece que, é, está, assim, é, guardado uma, numa lugar, como seja o museu também, como seja o museu também, né, esses trabalhos animais, de hoje em diante, não é mais, né, quando comecei, assim, é, cresci, tornei uma idade, aí já comecei de, de, pra outra fase, né, pra outra fase, assim, de trabalho, aí já comecei. Mas, perguntando ainda na, na roça, sobre a roça, você falou que hoje não tem mais assim, o que que era diferente nessa época da roça desse tempo, de criança, pro, como é hoje? O que que tinha de diferente? É que, é, tem uma diferença, sim, e, naquele tempo, né, que, quando nós fazia na roça, nós fazia na roça, e não tinha, não tinha maquinária, a gente fazia, é, tocava a roça, e, e colhia, é, uma, na mão mesmo, a própria na mão, e, também, é, como seja, é, vamos falar, vamos dizer que essa é manual, né, tá, nossa manual mesmo, né, e nós mesmos fazia uma banca de, de, de uma, uma forma que nós fizemos como se fosse uma, é, uma galho de madeira, assim, de madeira, né, não tinha batedeira, essa máquina de batedeira, não tinha um tecnologia, então, nós mesmos, é, inventava de fazer, né, pra, é, pra, é, pra, colher as nossas plantações, né, e, e, também, depois das colheitas, né, e, todas as, as, as moças, e a mamãe, e, todas as mulheres, né, e, não levava, nós mesmos não levava na máquina pra, limpar arroz, né, e, 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 as mulheres socavam arroz no pilão, né, no pilão mesmo, né, e, a gente, quando trabalhava na roça, e, as mulheres também, eles aproveitavam essas pilão, porque, é, como seja, né, uma, uma máquina mesmo, né, utilizava mais pilão, em cada família, tinha todas as pilão, é, pilão e o socador, né, o socador de arroz, né, então, hoje não acontece mais isso, hoje, geralmente, né, é, a diferença do que passado, é assim, né, hoje, geralmente, planta arroz na máquina, na máquina, assim, no trator, planta numa plantadeira, né, de modelo, assim, e colhe arroz na máquina de coletadeira, e, pra limpar, já leva na máquina, pra, ou seja, já compra arroz importado, empacotado, não existe mais como, é, nós usava pra, é, tempos atrás. E, aí, eu queria perguntar mais uma coisa sobre isso, é, quando, imagino que vocês, plantando, deveria ter uma relação diferente do Juruá, né, o seu vô, o seu pai, sua avó, sua mãe, eles falavam alguma coisa sobre a terra, como é que vocês viam a relação, assim, com a terra, com a roça, via como algo sagrado, era algo comum, como é que era, assim, essa relação com a terra? Então, é, a relação da terra, da roça, né, é, que eu vi, o meu vô, né, ele, é, assim, fazia a roça, assim, numa, é, numa mata, né, uma mata, ele, é, derrubava, assim, pra fazer roça, né, e, com aquela roça, é, às vezes, né, desplantava o que, né, e, desplantava cana, plantava abóbora, com aquelas abóbora gigante, até hoje, é, sempre, às vezes, você acha ou não acha mais, uma abóbora gigante, que pesa quase uns 20, e 30 quilos, né, uma abóbora de gigante, né, que fala, né, hoje, hoje, então, é, o mesmo tempo que a nossa vô, vovô, e trabalhava na roça, plantava o que, o que é, é, umas, umas plantas, assim, é, um planta, umas plantas, é, é, umas plantas com orgânicos, né, com os adubos orgânicos, e, as mulheres, a nossa vó, né, eles faziam, também, com as, as comidas, também, né, e, e, sem, sem, assim, vamos dizer, sem com agrotóxico, o que que, o que que eu queria falar, né, dizer, né, umas comidas, que elas fazem, é, do milho, do feijão, daqueles feijão vagem, que tem na roça mesmo, plantada, assim, é, é, uma, chamava-se, uma teca, né, uma teca, uma feijão, assim, com grão, assim, bonito o grão, assim, e, geralmente, plantava isso, uma roça, é, onde era derrubado, né, uma, onde era mato derrubado, e, ao mesmo tempo, é, as mulheres, eles, é, vão trazendo uma, uma cama, tira, tira casca, e corta, e soca, também, e põe em umas, pra, essa, 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 como é, como açúcar, que hoje, como açúcar, é, cana de açúcar, essa, ele, ele faz, essa, uma, é, como, com, vai fazer uma rapadura, hoje, faz uma rapadura, né, com o de cana, e, com aquele tempo, não, né, pra utilizar mesmo, em casa, é, pra todas, pra fazer, é, a xixa, ele pode fazer xixa, não pega, não tem açúcar, não tem açúcar, é, de cana mesmo, ele soca, e, pra fazer, e, vai fervendo, uma, uma, uma panela, né, e, a panela, também, é, utilizado da cerâmica, foi fabricado de cerâmica, também, de barro, assim, não tinha, assim, uma panela comprada, né, como, hoje, nós usamos, uma panela, uma cerâmica, de, de, de barro, assim, grandona, assim, para a família grande, né, e, fervia, né, deixar uma, um pouco de, 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 é, quando, até, é, um tipo de melado, assim, bem, é, é, bem mexido, para aponhar, numa, 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 numa xixa, para fazer outras, né, e, também, para guardar, né, e, para, usarem qualquer, é, seja fazer uma, outro, para utilizar, para outras, as comidas, né, e, também, né, e, isso, também, tem, né, na sobra da roça, e, desse, sobre das açucas, né, Ao mesmo tempo também, às vezes, tem uma orca grande, uma orca grande, tem umas cinco, seis famílias, ou seja, mais até dez famílias numa orca. E também já começa... Um vai para a roça e as mulheres vão fazendo a boia, ou eles plantam uma madioca, bem grande uma madioca, e eles fazem para fazer uma farinha, e até hoje também já não faz mais. Uma farinha como se fosse... Ele trazia de madioca na roça, põe numa saca e vai guardando na água. Na água, né? Então, na água, quatro, cinco dias depois, ele retira da água e para começar a ressecar. Depois de ressecar, ele tira a farinha, depois vai atorrando, né? E para virar como farinha. E fica mais fácil do que... No começo, era ruim essas mandiocas. Até hoje, algumas pessoas fazem ainda, né? Mas eu não queria mais fazer por causa que é... E cheira-se um pouco. Cheira-se um pouco, né? E quando põe na água, ele retira. Mas você tem que ressecar no sol, né? No sol ressecar. E para ficar pó depois. Ressecar e fica pó depois. Mas ele vai fazendo uma... Atorrando numa panela. Para deixar guardado uns 10, 15 quilos. Já é cozido, né? Já é cozinhado, sim. E também... Deixar guardado. Enquanto isso, Os homens vai para a caça, vai para a pesca, né? E trazer... Eles matam um porco do mato. Um porco mesmo, né? E até... Nunca eles podem comer... Nunca foi pegada uma carne, assim, da cidade, do açougue, né? Que eles... Nós comiam mesmo uma carne nativa mesmo, né? Nativa mesmo. E peixe também, né? Indo de manhã para a caça e voltava tarde, já trazia uns 3, 2, 3, 4 porcos, né? Que chama-se... Hoje, e os povos nacionais, chama-se o javalim. Mas antigamente chamava... É uma queixada, né? Mas tem até hoje também, tem essa espécie de bicho queixado. E por isso, né? Nossos anciões estão vivendo mais de 100 anos. Às vezes, ele chega de 110 ou 116 anos de idade. Por isso. E hoje, nós não chegamos mais nisso. Nem não chega mais em 90. A nossa vida é muito... A nossa saúde é muito complicada. Antigamente, não. Eles faziam isso por causa que eles comiam os alimentos fortes e sem agrotóxicos. E as carnes também sem vacinado de químico, né? Sem químico. E os peixes também, né? Os peixes, eles vão no rio. Tem umas... Assim... Uma pedreira, assim. Esperava. Só matava de flecha, assim. Levava arco e flecha, matava. E trazia numa cesta. É daquelas... Uma cesta... É como se fosse, assim... Uma cesta mesmo. Hoje, chama-se adiaca, né? Não, é um balaio que a gente chama, né? Hoje, né? Antigamente, é um adiaca, né? Isso a gente chamava. Trazia quase um cheio de adiaca, não. Um balaio. Peixe enorme, tão assim, grandão. A base de sete, quase um quilo, né? E pra trazer com aquelas famílias, né? Então, é isso. Tudo isso nós vivíamos. E hoje, não é mais assim. Então, a diferença. Mudou tudo as coisas. E pra... Pra nós comer, nós temos que comprar nossos... Os alimentos. E vem o que depois? E prejudica o que, né? Nós recebemos todas as... A nossa vida, a nossa saúde. Nós recebemos... Prejudica a nossa saúde. Por causa de quê? De agrotóxico. Feijão. E venenado. Isso que eu ia perguntar, Ezequiel. Você chegou a dar uma travada. O Alisson até parou ali, né? Mas já voltou, né? Como foi isso? Você tá me descrevendo que tudo que vocês plantavam eram vocês que faziam, eram vocês que faziam, o arroz, até a própria cerâmica. Como foi que chegou... Teve algum momento que alguém chegou com um agrotóxico, semente transgênica pra comunidade de vocês? Você lembra disso? Só repetindo uma vez que eu deu uma falhada. Deu um agrotóxico. O que você tá contando que vocês faziam tudo orgânico, né? Arroz, abóbora, né? Mas se teve algum momento que tentaram dar transgênico pra vocês, semente transgênica, agrotóxico, ou vocês plantam orgânico até hoje? É, essa é uma boa pergunta, né? E por isso que nós fazemos... Por isso que nós fazemos hoje, né? E naquele tempo também eu pensei, eu comecei a pensar, né? E quando eu retorno... Começou assim, se formar uma idade, ser adulto, né? A gente já pensa de outras maneiras, né? E nas aldeias... Nas aldeias, umas pequenas espaços. Nas aldeias, uns pequenos espaços. E quando nós vivemos em pequenos espaços, as nossas... As ideias do jovem já começam a mudar também. O que que vem com essa mudança? A ideia da nossa... O jovem, quando eu era jovem, né? Nós começava de chegar perto das nossas... Nossas anciões, assim, perto do meu pai, da nossa mãe, perguntar e pra entender, pra reconhecer, né? Como que é... A vida que vai sendo futuramente. Futuramente. Aí começa... Vem conhecimento. Aí vem o conhecimento e... Nossos pais, a nossas... Nossos titio, o nosso tio, eu começo a dizer que... Olha, olha... Os nossos espaços pequenos. Os nossos espaços pequenos. Nós temos que olhar... Futuramente olhar pra frente, né? O que que nós podemos fazer com a nossa luta depois, né? Aí, né? Nós pensamos... Começamos a conversar, né? Precisamos de também... Trazer mais conhecimento dos outros companheiros que mais velhos, né? E pra nós... Trazer o que que vai ser realmente pra nossa vida. Realmente pra nossa vida. Então, hoje, por isso que nós chamamos de a nossa aldeia, né? Por isso que nós chamamos de retomada. A retomada. Nós queremos, nós estamos, retomamos as nossas áreas pra retomar tudo de novo que estamos atrás. E pra plantar também... Plantar todas as alimentações, todas as plantas, pra nós plantar com os adubos orgânicos, né? Somos agroduros orgânicos. Pra não plantar com agrotóxicos. Nós queremos essas vidas também repassar pra nossos filhos, né? Ou pra nossos netos, netas. E nós queremos que aconteça mesmo que as nossas ociões, as ocianas, viviam lá pra trás. É... Maravilha. Ezequiel, eu... fiquei curioso, assim, de você estar contando das transformações que você viveu e você viu, né? De um trabalho mais comunitário pra maquinaria, né? Agrotóxico e tudo mais, assim. Eu fico curioso o que que você ouviu dos seus pais e dos seus avós sobre o território, na verdade. Sobre como era a vida, né, deles no tempo que eles eram jovens também, né? Porque você falou que, assim, essa ideia da retomada, que é uma visão do futuro, na verdade, ela é uma visão ancestral, né? O que que eles contavam? Como era o trabalho deles, o território? O que que mudou, assim, que eles te contam, assim, pra você? É que quando eles, antes das minhas recém-nascidas, essa é uma, antes das minhas recém-nascidas, eles viviam, assim, como sem fronteira, né? Esse é o primeiro, o primeiro passo, a primeira história que o meu pai sempre contou até hoje pra nós, né? quando é o tempo do jovem do meu pai, é o tempo que o meu, o pai do meu pai também vivia com eles, né? Eles viviam umas, é, cada um, cada um tem seus locais, em cada, em cada grupo faz o local, na região, assim, né? Principalmente aqui, é, o Guarani e Kaiowá, E eles viviam pra lá, do outro lado e outras também viviam pra lá, né? Então, depois, né, que veio aquelas, todas as, como se fosse, assim, vamos dizer, que a, depois que a, eles cresceram mais, cresceram mais com o pai, ele já começava a mudar. Depois que, 1940, 44, 44, 43, né? Já começava a fazer outras, a mudança, Mudanças são diferentes, e, já começava a chegar uma, é, é, uma grande, assim, é, como se, como que a gente fala é, 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 é uma, começar a se mudar, umas governos, já tem outros governos que já deu umas, é, como que até um momento eu vou lembrar pra dizer isso, Porque é um tempo, assim, é, uma, um território era maior, e, o território, quando era maior, eles viviam umas tranquilas, e, também, como, é como se fosse, né, que, é, um paraíso, como se fosse o próximo paraíso, e, e, também, quando, quando eles viviam, assim, de cada uma no seu, no seu território, não é como, como hoje, que nós estamos vivendo, né, ah, aí eles, começas e trabalharam, essa, daquela forma mesmo que eu contei, e, também, juntamente, eles, viviam em, como é, cada grupo, individual, os outros viviam para lá e para cá, outros, ou para outro lado, né, e, e, o tempo, e, essa, a, território era fechado, não era como, aberto como hoje, e, quando eles vieram, esses, é, uma, equipe, das, grandes, agrícolas, agrícolas, como que se chama, agrícolas, né, colônia agrícola, colônia agrícola de dourados, né, a colônia agrícola de dourados, né, e, elas começavam, se, se espalhar, né, começaram a se espalhar, e, como nós, as ascentrais, que eram, não era de hoje, não tinham coragem mesmo, começavam a se, se correr, né, umas apanhavam, outras foi massacrado, foi matado, e umas, começavam a se espalhar, vieram para cá, né, e, ficar com essas, é, um pedaço de, de, de reserva, geralmente, o que nós estamos aqui, é um bem pouco, e é, em 37 hectares, 37 hectares de, de áreas reservas, então, com, dentro de 37 hectares de, reserva, a gente não tem, essa sustenta, né, e, já começa a fazer, aí, quando, o conhecimento, a nossa, do, do, da nossa central, já começa a repassar para nós, né, para deixar para nós, qual é, tem mais coragem, de fazer isso, e, as nossas centrales, foram, de expulso, de lá, do território, das grandes, do nosso território, foram expulsos, já, mas, aí, com, com aqueles, as histórias dos expulsos, da, dos caraí, né, dos caraí, que, dos brancos, né, mas, aí, eles, começavam, dizer, para todas as comunidades, para todas as, os jovens, dizer, que a nossa, os territórios, não era, não é só esses pedaços, não é só esses espaços, nosso território é grande, então, quando nós começamos, a se transformar, aí, a cidade, começamos a ser adultos, nós, já começamos, é, fazer de outra mudança, nós começamos a se organizar, tem, a nossa jovem, já começa, ir para a escola, é, já traz mais conhecimento, já, é, já traz, já traz também, uma inteligência, ele se, começa, é, tomar uma coragem, de luta, né, coragem de luta, e vem, assim, subindo, né, cada vez mais, algumas, nossas, crianças, algumas nossas, parentes, já começam a ficar, professores, começa a se retornar, a nossa, a, a, a mulher já tem, começa a se tornar, uma professora, é, é, um já, 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 já começa a se lutar também, parte da política, né, é, já começa a se, começa a se candidatar para ser um vereador, aí já começa a trazer mais conhecimento para nossas comunidades, aí vem o que é, aí, as nossas inteligências, a nossa sabedoria, é, já começa a se, se reunir, reunir com todas as comunidades, reunir e dizer, vamos fazer, a nossa, as nossas partes, vamos fazer as nossas ações, né, nossas ações, aí, é, o que que pode apresentar? A nossa necessidade, a nossa necessidade, que faz uma ação, né, a nossa necessidade se mostra, para fazer a nossa retomada, a nossa necessidade que ataca nós, nossa comunidade, para fazer a nossa retomada, já começa, é, né, e, nós, as nossas crianças, as nossas comunidades, já estavam, tudo é super lotado, um espaço que nós temos, umas, é, 10, 20 metros, assim, distância, de cada casa, de cada casa, né, e, acima disso, também, é, o nosso, o nosso pai, ainda tem, uma, uma, uma pequena data, de para moradia, que para nós, não tem mais, e para nossos filhos, e para nossas filhas, é pior do que nós, vai ser, vai, a vida das nossas crianças, vai ser pior do que nós, pior do que eu, é, então, a gente já, já pensa de, de fazer uma organização, e reunir, com os companheiros, reunir os amigos, reunir nossos irmãos, e dizer, vamos fazer isso, porque, a partir de, um dia depois, um dia depois, vai ser mais pior, para nossa vida, e, e, nossas anciãs, que contam, a nossa, áreas, não é somente, essa, esse é espaço, nossas áreas, é grande, nós temos que, é, partir, a nossa, fazer as nossas ações, partir, por, por, por lado, para nós fazer, uma retomada, para que, nós, garantir, para nossas, para nossas crianças, para garantir, umas áreas, e, a luta, para nossas, para nossos, comunidade, Kaiowá, e, Guarani, Kaiowá. Ezequiel, nessa, nessa sua, lembrança, né, de, de uma tomada, assim, de, reivindicar direito, né, reivindicar o território, retomada, eu me lembrei do Marçal, de Souza, Tupain, você, queria saber se você conheceu ele, ou se, como você vê a figura dele, assim, para a sua geração, né, que é uma figura importante, né, para a história do povo Kaiowá, e do movimento indígena, brasileiro, né. É, eu vi, eu vi falar, né, sobre dessa, eu vi o foto, né, e, é, mas não cheguei a conhecer, quando, acho que era, no tempo do Marçal, era, muito, era, era muito, é, eu tinha muita idade menor, né, e, o, o Marçal, né, o professor, que era, que era, né, ele já tinha, essa luta mesmo, eles já lutavam, né, para ganhar o território, né, e, e também, juntamente com as outras lideranças, que hoje não estão mais vivendo, não estão mais vivendo, mas, já estão também, indo embora daqui, mas, e deixou, né, como, o Marçal, é, mas, nós conhecemos assim, né, que, é, o Marçal de Souza, era uma semente, ele jogava muito semente, quando eles morrem, deixou a semente, com essa semente, começa a se brotar, e se transforma mais fruta, para jogar mais semente, então, quanto mais que, a, o povo, que, ele tem o conhecimento, ele pode morrer, mas, eles deixam uma, prepara, para outras, para outras, o povo que, vai nascendo, deixar essas, conhecimentos, para eles, usarem, nessa, né, nesse mundo, e usarem também, futuramente, mais um dia, para um dia, né, e para conseguir, essa esperança, e o seu direito, né, é, é, é isso que ele estava deixando, para nós mesmos, até hoje, até nós temos que ter a história dele, ele foi muito lutador, um homem que luta, no mundo, homem que ele, toma em frente, é, ele, homem que, é, o homem, é, é, que sempre, chega, ele pisa, no pé das autoridades, eles, ele, falam, ele não, ele não fica calado, não ficava muito calado, né, e ele, o homem foi, o homem foi de luta, de lutador mesmo. Ainda perguntando sobre isso, Ezequiel, porque o Marçal, né, assim como o Cretê, foram umas pessoas famosas, né, que lutaram pela terra, acabaram sendo, né, assassinadas, teve pessoas no seu povo, que você conheceu, ou que você ouviu falar que, também foi, assim, assassinado, que lutava pela terra, você chegou a conhecer alguém? É, uma, uma das mais famosas que nós temos, é, uma, ele é o, o Cacique, o Cacique, chamava, era, o Joãozinho, o Joãozinho Carapé, acho que, esse nome, todo mundo, estão, é, sai no livro, assim, também, o Joãozinho Carapé, ele, era uma, uma líder, uma Cacique mesmo, ele lutava, pra deixar, pra deixar, essas áreas, a reserva, pra seus povos, né, ele foi, fez muita luta, fazia muita luta, e, pra deixar, essas áreas, das seus povos, ele sofria, é, no tempo, quando ele ficava, um tapetão, é, ele era, uma, grandes organizador, do seu, ficava, com o seu povo, ele, é, pra registrar, umas áreas, ele, viajava, de a pé, esse, essa história, foi muito, é, muito, decretado, isso, que a gente, temos, até hoje, até hoje, ele, ia um, de a pé, ele fazia, é, nós sempre, na nossa conversa, nós sempre, relembramos isso, relembramos isso, assim, porque quando ele, para deixar, é, o tempo da, 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 da FUNAI, acho que, não tinha, não, não era em Brasília, era em Rio de Janeiro, fazia, mandava, para a moeda dele, fazer o chipa, uma chip, chipa mesmo, é, fazer como, é, o milho, é, é, como, como se fosse farinha, o milho também, é, cozido, uma chipa, cozida, para levar, na viagem dele, se, ficavam, três, quatro pessoas, foram para Rio de Janeiro, né, para resolver, essas áreas deles, e para ter, até hoje, essas aldeias, Panambi, Laguahí, que se chama, Panambi, Laguahí, que se chama até hoje, e, e, enquanto eles, iam para Rio de Janeiro, viajava para Rio de Janeiro, a pé, a pé, né, eles, e, os fazendeiros, eles estavam aqui, nessa, nessa Lagoa Rica, eles queriam, é, queriam que se, as indígenas daqui, isso é, todos, nas, nas aldeias de Dourados, nas aldeias de Dourados, todos, as, as indígenas daqui, eles queriam que ir, todos para lá, né, para deixar todos, é, para fazendeiros, essas áreas, por esse caso, por esse momento, para defender, as aldeias, as aldeias deles, foram para Rio de Janeiro, foram de a pé, mas com seus companheiros, por isso que essas aldeias, estão aí assim, estão até hoje, quem faz, quem ele decretou, com aquelas, é, 37 hectares, foram eles, né, foram grandes líderes, nessas aldeias, era, o nome dele, era, Joãozinho Carapé Fernando, mas, você chegou a conhecê-lo? Eu, eu cheguei a conhecer, quando era, era bem velhinho, era bem velhinho, né, um homem assim, quando, eu conheci, em, oitenta, oitenta e, oitenta e, oitenta e três, em, oitenta e três, o homem faleceu, muito velhinho, muito velhinho, e, ia perguntar um pouco, você está falando um pouco, ele, da luta em geral, mas, queria voltar um pouquinho, para a sua vida, né, que você estava falando, da sua infância, é, que vocês plantavam, muita roça, fazia muita roça, mas, qual foi o momento, que você reparou, que tinha uma luta, é, pela terra, que você começou, a se envolver, com isso, como isso aconteceu? E, que vem assim, quando, é, quando a gente, começou a se transformar, né, é, uma, uma lavrador, né, uma lavrador, quando o homem se, quando a gente, qualquer, a pessoa, assim, começa a se transformar, uma, uma trabalhador, um lavrador, né, você já pensa, você vai pensar, com aquilo, que é, menor, né, se a gente, já pensa, pelo maior, né, que é, quando, a, o trabalho, da, da nossa, da nossa vida, uma, uma, assim, uma esperança, da nossa vida, né, que ter, umas, uma, uma grande, uma grande, uma grande área, e, para ter, e mais, também, uma, quero dizer, que essas, a nossa, uma esperança, e a nossa experiência, que temos, queremos, usar, com aquilo, que é a nossa, o maior território, a minha esperança, a minha, na minha, quando, quando eu cresci, já pensei, eu queria, usar, a minha esperança, com o meu território, né, o meu, o meu, o meu, o trabalho, que, o que, o que eu conheci, com o meu pai, eu queria usar, com o meu território, e mostrar, para o povo, como que a minha infância, porque é da minha infância, como que é, o, o trabalho, o meu adulto, que eu, mostrar, para a comunidade, é isso, que eu, eu, me pensei, eu disse assim, ah, se tivesse, uma, uma grande, território, nós podemos, fazer uma grande, mais, é, uma roça, e o trabalho, é, fazer mais, outro sucesso, porque hoje, exige, muitas coisas, dentro da, da, da educação, principalmente, a gente, quando entra, numa sala de aula, ele, abre todas as páginas, né, qual a área, que mais, é, podemos mais utilizar, né, principalmente, né, principalmente, que vem, do que, né, a, da terra, da terra, vem os alimentos, da terra, vem a água, na terra, nós vivemos, na terra, vem o que nós respiramos, tudo isso, a terra, então, essa, a terra, umas áreas, também, eu já, me pensei também, no momento, né, que, na, quando ter mais uma, uma terra, para nossas indígenas, que nós conhecemos também, é uma terra, é sagrada, terra, é sagrada, e, e, ao mesmo tempo, também, já começa, a gente já começa a pensar, pensar, né, e conversar, é, fazer um diálogo, com os companheiros, com os nossos amigos, é, com os nossos parentes, né, que é importância, é importância da nossa, as terras, é importância para a nossa, a etnia, brasileira, porque, começa a dizer, já começa a dizer que, a, a, é nosso, o país, é, essas, países, é o Brasil, é, é a nossa planeta, então, aí, já começa mais, é, as nossas ideias, começa mais, é uma ampla, um grande ampla, que começa a acontecer no momento, e, quando a gente, é, lembra disso, e já fala, ah, vamos fazer isso, o que, que nós podemos fazer? Uma luta, lutar, para, para ter uma, uma, uma terra maior, por quê? Porque, nós não somos, não vivemos, um só, porque, nós somos, é, uma família grande, né, já começa a, dizer isso, né, uma família grande, e, aí, o que, que nós fizemos? Aí, a, a minha experiência, da, da, da minha, do com o meu pai, quando eu vivia, eu queria aplicar, né, na outras áreas, plantar mais a roça, e aumentar mais, né, e, e, para não faltar a todos, os alimentos, para a família, e, principalmente, para o povo também, como que a gente podemos, é, mostrar a, e, a minha, a minha habilidade, a minha habilidade, então, hoje, nós estamos aqui, assim, é, uns dez anos, dez anos, nós estamos aqui na reformada, lutamos, é, com a justiça, já, com a justiça, e, nós queremos que, até hoje, né, também, o que nós, nós tínhamos lá, da luta, para trás, mesmo que, assim, veio, a outras, ações contra nós, nós sempre estamos em pé, né, e resistindo, né, resistindo, essa luta, e, nunca ficaram calados, mas, o que é nosso conhecimento, precisa ter, usar, né, contra a justiça, contra os, os fazendeiros, é, aprofundando, isso que você está trazendo, Ezequiel, da, da motivação, da luta, né, tem uma palavra que o povo, é, caiuá, guarani, fala muito, né, nesses discursos, que é a palavra tecorrá, será que você pode, explicar um pouco, para, para o museu, aqui, para o pessoal, o que que significa, tecorrá, para o povo caiuá? É, tecorrá, é, significa, é, significa também, é muito, tecorrá, o nosso tecor, é, um texto, tecorrá, é, é outro texto, né, e existe, existe, quase uns cinco coisas, né, tecorrá, tecorrá também, é a nossa vida, tecor, tecor, e tecorrá, existe duas coisas, é tão importante, essas frases, assim, dizer, né, o que que é tecor, esse é o primeiro, tecor, é, é, tecor, é uma, uma, é, em todas as nossas etnias mesmo, em cada etnia tem, em, em, em cada pessoa tem, né, tecor, né, eu, eu, eu mesmo, assim, vamos dizer, é, o meu tecor, é, de viver, no meu, é, de viver, assim, com, no meu, no meu costume, posso viver no meu costume, né, é, de, de falar, principalmente, no meu, na língua materna mesmo, isso é o primeiro tecor, é, no meu, na língua materna, eu vou dizer isso, eu vou, eu vou, eu vou conversar com meus irmãos, com meus parentes, com meus pais, com minhas esposas, com minhas filhas, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer, é, local que eu posso conversar, na minha língua materna, esse é o primeiro tecor, eu tenho mesmo, isso é, existe, de cada pessoa, que não, não tem como, é, assim, pra, como vamos dizer, é, não podemos, alguém, é, é, encalar, para quem é uma pessoa, esse é o direito de todos, esse é o tecor, tecor, rá, rá já é outro, né, tecor, rá, aonde, é, um, já é um local, isso é o tecor, é, o local, é, tecor, existe outras coisas, tecor, aguassu, é uma grande território, ou seja, nós aqui, né, no estado de Mato Grosso, Sur, nós temos uma, uma, uma tecor, aguassu, é uma, é uma, é um território, uma bacia, dos grandes, grandes, as bacias, né, das, das áreas indígenas, que existem, esse é uma tecor, aguassu, tecor, é, é um local, que chama-se, por exemplo, aqui, nós vamos, vamos, vou dizer assim, aqui, eu moro, aqui, no tecor, essa aqui no local, chama-se, e tem mais, tecor, tecor, é uma, o que, é o local, que vai ser, a morada, de, de, de nossa, estinia, né, essa, essa, de terceiras coisas, de terceira, chama-se isso, tecor, e, e lá atrás, que podemos dizer, tecor, haque, onde, todos, nossos, asciães, asciães, que viviam numa territória, tecor, haque, isso, isso é de quarto lugar, que a gente sempre chama-se. Muito bom, é, então, você está falando que, na língua do seu povo, você está agora no, tecor, ha, guur, ha, kamban, i, você nasceu aí, e seus avós nasceram aí também. Sim, nasceu mesmo, sim mesmo, nessas, nessas aldeias mesmo. queriam entender um pouco, Ezequiel, como você, como até o Jonas estava trazendo já, assim, como você, começando a trabalhar com a roça, e vendo toda essa situação, que já é da geração dos seus avós, de reivindicar uma terra, como você se tornou uma liderança, um cacique, não sei se você é exatamente cacique, se pode dizer, se você for, mas como você se tornou uma liderança mesmo, você nasceu assim, pessoal, escolheu você, como foi isso? É, assim, quando, eu me acompanhei, quando, na primeira da nossa luta, eu, quando, para mim, para ser liderança, que quando, nós estávamos, nós estávamos lá, nas nossas aldeias atuais, atual lá ainda, que eu fiquei assim, eu reuni umas professores, eu reuni uma, reuni, umas companheiras, conselheiros, as lideranças também, e dizia assim, para eles, gente, vamos fazer, e vamos para a luta, porque nós, a etnia caiuá, né, nós temos uma grande, nós temos território, e nós temos, é, as nossas áreas, que já, já estavam, né, já estavam, é, demarcados, no passado, mas nós, não fomos usados, nós não usamos isso, e nós também, já nos conhecemos, que, lá em Brasília, a terra, parece que, a nossa comunidade, já foi ocupada, já ocuparam essa terra, mas não, na verdade, nós, não ocupa nada, essa terra, aí, o que que disse, né, e os, os fazendeiros, ainda sempre, eles ocupam, as nossas, as nossas áreas, que foram demarcadas, que foram, assim, foi, já foram, feito o limite, da, das nossas áreas, né, aí, já foi dizendo, aí, tem umas companheiras, professores, disse assim, para nós, com muitas da nossa, fizemos uma grande reunião, né, ou, faz uma, uma assembleia mesmo, nossas assembleias, disse assim, para eles, porque, se você não, não for, se você não ter coragem, nós vamos, eu vou, vou levar, a minha, a minha comunidade, eu, eu não disse, né, eu não me preparei, né, para ficar uma liderança, não me preparei, é, na, na minha, na minha opinião, na minha ideia, naquele tempo, há dez anos atrás, me parece que é uma, uma, uma luta comum, e nem reparei, e nem cheguei a conhecer, a luta forte, como nós estamos hoje, é, aí, nós, nós, convidamos, convidamos muitos, e, enquanto nós, fizemos, essa, essas amústrias, uma grande anúncia, né, e os fazendeiros, e, uma grande, as, os fazendeiros da região, né, e, alguns públicos, e até, uma, uma segurança, já começa, se, fazer uma grande mobilização, o que, que eles, eles fizeram, né, e, chegava até a nossa, comunidade lá, e, perguntava, e, por que, que nós vamos fazer, a nossa reformada, e, disse assim, se vão lá, e, eu saio dizendo, porque, eu tenho mais uma, é, eu tenho mais uma, uma, uma grande, de pensar, né, meu modo de pensar, e dizer também, para ele, é o seguinte, que, eu, eu falei assim, para ele, que, não, nós não vamos não, e, nós não temos previsão, nós não temos nem a data, ter horário, para nós ir, aí, o que, que eles fizeram, eu, chegava em três vezes, a nossa, dentro da nossa comunidade, e, perguntava, daí, nós fizemos, aí, o mesmo tempo, e, todas as, as comunidades, ficavam, se preparar, um grande, é, assim, começava, se convidar, se articular, se organizar, né, para fazer, a sua, a entrada, da sua retomada, a entrada, de sua retomada, e, aí, o que, que nós fizemos, às meia-noite, meia-noite, nós nos reunimos, e viemos, para a nossa retomada, e, essa, começa, né, na primeira, na nossa primeira luta, que aconteceu isso, primeira luta, e viemos, e, até, bem na, do lado, assim, tem uma fazenda, né, até, até, tem hoje, nós estamos do lado da fazenda, agora, nós estamos do lado da fazenda, a nossa retomada está, aí, nós viemos, mais de, 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 de 100 famílias, né, e, paremos um pouco, ali, nós, fazemos, as nossas barracas, e, algumas, já começava, se montar, o barrac, e fazer, os seus, furaram um poço, um brejo, assim, para pegar água, nascentes, tudo isso, fazer uma limpeza, né, mas, aí, o que que aconteceu, né, não foi 24 horas, o fazendeiro, fizeram a despeja, fizeram a despeja, fizeram a despeja, com a nossa comunidade, e, aí, né, isso é, é, a nossa primeira ação, que nós fizemos, isso também, para a autoridade, né, para ele, para nós dar atenção, para as autoridades, para dar atenção, para a justiça, essa é a nossa primeira reivindicação, que nós fizemos, e, aí, dentro de, dentro de 24 horas, né, e a nossa comunidade, foram, recebido uma, uma, uma despeja, fazendeiro, muitas fazendas, ele via, trazia, o gaspe de segurança, trazia, o gaspe de segurança, trazia, é, bala de borracha, jogava com os povos, é, algumas, é, machucava, trazia uma, rojão, soltava com nossas comunidades, soltava com nossos povos, tudo, tudo isso, aí, o que que nós fizemos, né, é, nós estamos, nós mudamos, para do lado, assim, do lado, do lado, aí, o que que vem, vem mais, a, a justiça, nós estamos, é, reivindicando, a nossas áreas, e nós também, no momento, nós estamos reivindicando, a justiça, quando, que nós, é, fazer ação, aí, que a justiça aparece, né, aí, que a justiça começa a trabalhar, aí, que a justiça, começa a dar atenção, com aquelas, é, ação que aconteceu, no momento, como nós dizemos, no tecorrá, né, no local, né, e, veio, veio com o Ministério Público, através do Ministério Público, veio, aí, aí, veio uma, a Policial Federal, né, é, a Polícia Federal, vieram, para conversar com os fazendeiros, com as nossas comunidades, e, eu mesmo, eu, na mesma hora, dentro de 24 horas, as nossas comunidades, receberam, muitas, a, as machucadoras, alguém, algumas, nossas irmãs, estão machucados, foi, é, foi, foi, acertado, com a bala de borracha, com o rojão, queimado os corpos, assim, tudo isso, e, né, nós, fiquemos um pouco, assim, do lado da fazenda, do lado da fazenda, e disse, assim, o que nós podemos fazer? Aí, veio, veio, a justiça, do que é, Ministério Público Federal, vem conversar com a gente, e com a nossa comunidade, para nós, voltar para trás, e, enquanto que nós voltar para trás, para nós aguardar, a nossa, a nossa reivindicação, as nossas, as nossas áreas, as nossas, a, a esperança, e, enquanto isso, é, o Ministério Público, está, convocando, né, convocando um antropólogo, para fazer um estudo, né, um estudo, enquanto, a, o Ministério Público, convocando, ao estudo, né, nós estávamos, em nossas áreas, atual, voltando para nossas casas, onde nós morávamos lá, de lá que eu, eu acompanhei, acompanhei o antropólogo, no trabalho, no campo, né, no rio, né, é, assim, na fazenda, sem, é, sem medo de, de, de passar, sem medo de, de fazer estudo, com o antropólogo, meu trabalho, eu comecei assim com eles, com o antropólogo, aí, mas, como é, uma pessoa, a comunidade, veja, e viu que, o meu trabalho, é, que vai ser, né, vai ser bonito, vai ser, que a luta, está com coragem minha, né, me indicou, né, para ser liderança, ah, mas aí, né, um tempo depois, assim, um tempo depois, ah, não concluiu, os estudos do antropólogo, aí, né, nós fizemos, aí, nós reunimos mais, as nossas comunidades, mais com nossos povos, professores, dizendo assim, para apressar, a justiça, nós temos que fazer outro tomado, é isso que, é, é isso que a justiça também quer, a justiça é como se fosse uma panela de pressão, exatamente, quero dizer isso, porque, a justiça é igual, igual feijão, na panela de pressão, só na pressão que ele, ele, aperta o trabalho, jurídico, aperta as ações, que as indígenas, faz no seu território, no seu invidicação, né, enquanto vocês, não apertar, como, como panela de pressão, estão parados, eles estão engavetando, a nossas, a, a, o nosso, o processo das nossas áreas, estão engavetando, a nossa interesse, o nosso direito, que nós temos na nossa vida, da nossa etnia, e das nossas anciões, que eles estão falando, e contando, aonde que é, as nossas anciões, as anciãs, viviam no território, viviam tranquilamente, e sem fronteiras, por isso que, nós, né, somos, de hoje, nós temos coragem, de lutar, e, eles, se nós não fazer, não apertar a justiça, se nós não fazemos, as nossas manifestas, grande manifestação, protesto, na nossa reivindicação, a justiça, ele, não olha na gente, não olha na gente, e deixa, deixa do lado, deixa quieto, é, é assim que faz a justiça, então, por isso que nós, quando, e depois, eu acompanhei, acompanhei, em 2011, nós, voltamos para cá, eu estava com, eu estava com 41 anos, quando nós viemos para cá, a minha idade era com 41, hoje estou com 51 anos, 10 anos de luta, aqui na nossa reformada, e o povo confia em mim, a comunidade, eles confiam em mim, e confiam na minha luta, que até hoje, é, 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 discutindo com a justiça, discutindo com o delegado, discutindo com as, as ações policiais, né, porque nessa região aqui, é, policiais, delegados, juiz, é, todas as nossas adversárias, todos os adversários. Ô, Ezequiel, e perguntando um pouquinho mais sobre isso, é, sobre a sua luta, que você falou que, povo admira, e ao mesmo tempo, essa coisa de fazer a pressão, né, desde que você foi indicado como liderança, quais que foram as principais batalhas, assim, que você travou, as principais coisas que você reivindicou? é, é, o primeiro, é o trabalho que, travou, foi, assim, uma luta, né, que, é, nós mesmo, né, nós estávamos, no começo, em 2011, que nós estamos aqui, por, por, devido àqueles que, é, uma, uma, um antropólogo, não concluiu, não concluiu, e, a nossa intenção, a nossa, mais, interesse que nós, as comunidades, a nossos, os povos que tem, é de trazer mais outros antropólogos, para, no campo, para trabalhar, para, para concluir todos os relatórios, né, porque, nós, as nossas, asciãs, asciãs mesmo, eles são os antropólogos, eles sabem onde que, o Teco-Rá, o Teco-Rá, assim, residiam, e, tem uma, é, quando, eles, no tempo atrás, eles, assim, eles moravam, com o pai deles, tem uma, uma residência, vamos dizer, uma residência, eles, eles marcam, são, ali, em cada residência, que eles viviam, no tempo, do jovem, por exemplo, do meu pai, jovem, do meu, jovem, quando, meu pai, era jovem, quando, meu sogro, era jovem, quando, a minha, a minha tia, era jovem, tudo isso, hoje, já começa, se torna, uma cianza, cianza, então, eles, eles sabem, o local, onde era, e, eles, mesmo, são antropólogos, e, quando, vem antropólogos, eles, começam, a trabalhar, no campo, e, localizar, certinho, aonde, que é local, que, ele morava, tinha roca, trabalhava, pescava, onde, era moradia, daqueles, pulando, onde, a moradia, onde, é que, a moradia, daquele, outro, fulano, de outra, fulano, aí, entendia que eles, porque, o tempo deles, ele, conhecia muito, muitas, conhecia muito, muito conhecia, conhecia, o povo, ele, mesmo de hoje, hoje, se conhece, de cada, cada, cada pessoa se conhece, onde estão, se é nas aldeias, se é na cidade, se é no campo, também, também, é o mesmo, desse, desse, conhecimento, ele tenha, no passado, então, hoje, eu, para mim, se retorno, para ser liderança, né, que, é, eu estou, o meu, o meu luto, de, para o meu povo, né, que, até hoje, eu, eu, eu me sinto muito, me sinto muito, por quê? é, uma, uma justiça, muito lenta, muito lenta, né, e, eu disse também, para todas as comunidades, quando eu, eu, eu começo a reunir, as, minha comunidade, e disse assim, e, dependendo, só na justiça, também, nós podemos, e, muitas, é, muita longa, é, muitos processos, é, muitas, é, porque, de hoje, já começa a ser, é, criar uma lei, né, acima dessa lei, já começa a fazer outras, umas, a, diferente, do que, quando nós começamos, na primeira da nossa luta, de hoje, é muito diferente, então, essa é, que dificultou a vida, da nossa, é, etnia, baranica, principalmente, no estado de Mato do Sul. Ezequiel, eu fiquei muito, curioso, que eu perguntei, para você, como você se tornou cacique, você, relembrou toda essa ação, da retomada, e do despejo, na verdade, né, e que logo intervieram, o Ministério Público, antropólogos, e tudo mais, mas eu fiquei curioso, para entender, assim, como chegou, como chegou, até esse momento, de decidir, que ia fazer, essa ação de retomada, que teve consequência, de tanta violência, e despejo, assim, teve, tinha, tinha, vocês pensaram, dentro da, Atiguassu, também, tem esse contexto, de assembleias, também, queria entender, como chegou, nesse, nesse momento, né, dessa, dessa ação de retomada, e despejo, né, e saber quando foi isso, na verdade, né, qual o ano, que aconteceu isso, né, nessa história? No começo, né, da, da nossa, reivindicação, foi em 2005, em 2005, que nós começamos, e, e nós, é, assim, Guarani, Kaiowá, é, difícil ser, assim, uma, 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 um trabalho, se unir muito, nós, é, Guarani e Kaiowá, é, diferença do que, diferença do que, não indígena, vamos dizer, muita diferença do que, dos fazendeiros, do que, do que os produtores rurais, que acontece, os produtores rurais, é o seguinte, quando, é, Guarani e Kaiowá, o estado do Mato do Sul, ou seja, de outro estado, o que o Paiketín é de outro estado, começa a fazer a sua retomada, eles começam a se mobilizar, de todas as, os fazendeiros, e de todas, os produtores rurais, se reunirem, para fazer a despejo dos indígenas, para despejar os indígenas, da sua, da sua propriedade, nós não, né, quando nós, se reunimos, a nossas comunidades, nós convidamos, todos, também, em todas as áreas, nós, é, fazemos um convite, e para, ajudar, as nossas ações, e para se reunir com nós, para fazer uma entrada, da nossa, da nossa, Então, Ezequiel, você estava contando, que 2005, é um ano importante, na, na história da luta, pela terra, né, é, tem outros episódios, depois, mas você trouxe, esse como um ano marcante, né, eu queria entender, como chegou, nessa, nessa ação, né, como foi organizada, se isso foi debatido, em assembleia, se teve, se você participava, de Atiguassu, dessas, essas grandes assembleias, é, Guarani, né, querendo entender como chegou aí, porque eu sei que, é, depois de 2005, em outros anos, a luta continua, e continua, né, mas você trouxe, como um ano importante, né, de ação, de retomada. É isso aí, né, que quando, é, quando para nós estar, para nós decorrar aqui, e para nossas retomadas aqui, é, participei muitas assembleias, existe, o Atiguassu, né, criou também, é, a própria PIB, que é a articulação, dos povos indígenas do Brasil, né, e também, é, acompanhei também, umas grandes assembleias, serenas também, e também, andemais, né, de outros estados, também, às vezes, acompanho, algumas, a delegação, para Brasília também, eu sempre acompanho, os ações, que sempre acontece, né, para Brasília, né, tudo isso, a gente, quando, aqui na nossa, é, 2011, que nós estamos aqui, e, nós, estava passando muito, é, muito necessidade, e aqui, da nossa luta, até, em, 2011, até 2015, nós, uma, uma grande, é, sofrida, sofrer, a nossa comunidade, sofreu, né, até, em quatro anos, né, nessa, nessa luta, né, que foi muito, assim, a vida da, da nossa comunidade, eles, queriam até, desistir, queria até, ah, voltar, pra trás, né, de tantos, a necessidade, né, de tantos, a, da, da luta, de causa, de, 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 de alimentação, né, e de, também, é, por causa de estrutura, né, e, quando, a nossa vida começa, assim, quando a nossa gente começa a lutar, a nossa vida está, começa, começa, começa de umas, de, número um mesmo, começa de baixo, pra subir pra cima, mesmo as coisas que nós renascemos, isso é, a nossa, é, todas a luta, né, não é somente Guarani e Kaiowá, mas, todas, os irmãos também, de outra estinia, existe assim também, é, muitas vezes, ele, a, a nossa comunidade, meu comunidade, existe assim, e falando, né, sobre os alimentos, o que que eles poderem comer, né, é, como que ele pode, é, sustentar, né, as famílias, as crianças, como que eles podem, né, e fazer seu recurso, né, como que eles podem chegar até o momento, né, de, pra viver mais, é, sempre no, do bem-estar, né, bem viver assim, né, chegar nessas contas, né, e, como que ele pode, né, então, nós, quando, eu como as lideranças, as lideranças da retomada, né, vem chegando e falando pra minha comunidade, o que que podemos fazer, né, é, até o momento, eu não preciso mais outra luta, além da nossa luta, né, nós temos, lutar mais pra, né, trazer mais outras, é, condições pra minha comunidade, e, nós morávamos aqui, há quatro anos, só tem as nossas casas, não tem a roça, ninguém, ele queria, ele nos apoiar, por quê? é, é, todo mundo, ele fala, né, principalmente as autoridades, começam, é, dizer que a, a comunidade do Guracambian, vinha numa, é, numa área letígio, e uma área ilegal, né, e isso é a primeira, a primeira fala que fala com nós, com a nossa comunidade, mas aí, né, eu, ocorre, né, eu corri, é, nós fizemos uma grande reunião com a comunidade, para fazer os embaixos assinados, fazer, elaborar documento, é, encaminhar para o, ao Ministério, Ministério Público, e, por lado da, da saúde, principalmente, né, para que, a, a CESAI, naquele tempo, trabalha, quem trabalhava, parte da, da saúde, de, a, o FUNASA, e nós, encaminhamos, o documento, para a FUNASA, chegar até, até a nós, para salvar, e, para trazer o medicamento, para nossas comunidades, para fazer o visita, é, uma, uma, uma agência da, da saúde, né, agência de saúde, fazer a visita, na comunidade, para ver o que, que eles, estão precisando, a parte da saúde, e, e também, nós encaminhamos, também, um documento, para o Ministério Público, para ajudar, a nossa comunidade, para preparar, a terra, para nós, poder plantar, para alimentar, as nossas crianças, para alimentar, a nossa comunidade, então, essa luta, foi muita, comigo, né, até hoje, é, eu lembro, né, porque, quando, até em quatro anos, nós passava de crise, e, e nós, toda a, a região, das nossas, as aldeias, principalmente, os produtores, ele fala que nós, são um gado, o que, que os índios, comem, o que, que os índios, eles estão fazendo, eles estão bebendo, a água de, a água, a água suja, os índios, estão bebendo, a água de, a água de, onde o gado, onde o gado, é, fazer, fazia, a sua, a mijadeira, e, estão falando que, é, eles estão comendo capim, parecendo um gado, tudo isso, né, nós guardamos, a nossa, a nossa memória, até hoje, por esse momento, eu, eu, na minha vida, na minha luta, na minha, na minha trajetória, né, eu pensei, em parte, parte da, da justiça, a parte política, parte política, né, eu entrei na justiça, consegui, a parte da nossa, do nosso direito, e essa, a nossa retomada, a primeira, a nossa retomada, a parte da justiça, e a parte da justiça, também, é, eu, nós conseguimos, também, a parte da saúde, a saúde, a saúde, a parte da CESAI, para vir até a nós, trazer o medicamento, fazer consulta, né, trazer a vacinação, tudo isso, né, e, a terceiro lugar, na justiça, também, eu, eu consegui, também, né, encaminhei o documento, para, preparar as nossas terras, para nós, fazer a nossa plantação, para nós plantar, o que comer, o que, para nascer, para nós, jogar semente, no chão, para poder, sustentar, as nossas crianças, para os nossos povos, e, e, em quarto lugar, né, hoje, afirmo, as outras tentativas, né, e apertar os políticos, né, apertar o político, o que, que eu, eu queria, eu queria dizer, né, os políticos, estão, aproveitando, as nossas indígenas, só, no dia da votação, só no dia da eleição, né, muitas vezes, eles, só aproveitam, no dia da eleição, no dia da campanha, campanha política, vem oferecendo, dinheiro, para lá e para cá, né, e, quando, chegado, no dia da votação, da eleição, eles, é, faz a votação, votando para lá e para cá, no candidato, depois, acabou, vira as postas, nunca mais volta, só volta em quatro anos de polícia, né, então, é isso, é, também, na minha inteligência, também, eu, já comecei, né, assim, também, envolver, um pouquinho, na parte da política, também, é o seguinte, aí, eu conversei, com compromisso, no meu compromisso, na minha retomada, das nossas áreas, eu trabalhei assim, na campanha da política, eu já comecei a pedir, né, parte da infraestrutura, não é tanto, mas, é 100% de infraestrutura, mas, pelo menos, 50%, né, eu pedi uma, para fazer uma estrutura, estrutura o quê? No primeiro lugar, é, nós pedimos, umas, é, da, da energia, né, da energia, mas, eu consegui, também, essa reivindicação, e a segunda, depois, eu, eu também, corri atrás, né, eu corri atrás, das águas, dos poços, da artesiana, e isso, parte política, também, e, graças a Deus, até hoje, também, nós estamos, bebendo água do poço, encanamento, fizemos encanamento, em toda parte, em toda parte, encanamento, água do poço, né, temos caixa d'água, e, temos chuveiro, né, para as comunidades, usarem, tomar banho, né, tudo isso, a gente, nos convém, parte da política, e temos, venho, venho, eu fui começado, de primeiro, de número um, para cima, me parece, que eu estou, em número, o número seis, agora, subindo, para cima, mas, eu pretendo, até, subir mais, ainda, também, principalmente, eu queria, que, a justiça do Brasil, né, a justiça do Brasil, para que, para que, para que, ele, cumprisse uma lei, né, cumprir o que está, dentro da Constituição Federal, dentro da nossa, da nossa Constituição Federal, né, dentro da nossa, 231, 32, cumprisse, né, e demarcar as áreas, para todas, para todas as etnias, guaraní, caivá do Estado do Mato do Sul, para que seja melhor, a vida de, de nossas, dos nossos povos, para que, acabarem, a luta, brigando, é, o indígena, com o fazendeiro, para que, para acabar, uma, uma briga de luta, dos fazendeiros, contra indígenas, é isso, que a gente precisa, isso, que nós queremos, né, e, nada, o, Ezequiel, é, ia perguntar, que você falou, de várias conquistas, mas, falou dessa briga, de fazendeiro, com indígena, né, se teve, algum dos episódios, eu imagino, que foram muitos, mas, teve alguma história, marcante, dessa, luta, entre fazendeiro, indígena, com polícia, que você poderia, contar, para a gente? Ah, um momento, repete um pouquinho. É, eu perguntei, você falou, dessa briga, entre fazendeiros, e indígenas, eu perguntei, se tem alguma história, marcante, para você, disso, que você viu, é, fazendeiro, atacando, junto com a polícia, se teve alguma história, marcante, assim? É, que nós recebemos, esse ataque, né, é, quando nós, em 2015, nós recebemos, esse ataque, por motivo de que? É, por motivo, da nossa, mais necessidade, que, quando, até em 2015, é, e a nossa, reivindicação, da, do encaminhamento, né, encaminhamento, de todas as, as ações, que as comunidades, estavam pedindo, e nós pediam mesmo, choravam de, de trazer, né, e não acontecia, né, mas aí, né, nós fizemos, preciso fazer, né, fazer o nosso pulo, mais outras, é, mais a nossa, outras ações, aí, o que que nós fizemos, em 2015, em 2015, nós, é, reunimos a comunidade, disse assim, olha, e, a nossa, o nosso direito, e, aos nossos pedidos, e a nossa, a esperança, parece que, não está, é, fazendo, não está levando, numa, numa verdade, uma verdadeira justiça, uma verdadeira, assim, de, para garantir, o que a nossa, a comunidade, estão pedindo, e, e, no momento, nós pensemos, de outra, maneira, de outras, de outro jeito, nós criamos, outras ideias, o que que nós podemos fazer, e, nós temos que, é, fazer algumas, ações, outras ações, para, é, legitimar, e, aparecer, e, para cumprir, o que que nós, ou nós queremos, que, que acontece, e trazer até a nós, aqui, nós pulamos, para o outro lado, e, a comunidade, começava, a fazer, outras, retomadas, é, depois, dessa, dessa, dessa local, o que que acontecia, acontecia, em três dias, né, um ataque, contra nós, fazendeiro, fazendeiro, policiais, policiais, civil, militar, e, como é que, a, sindicatos rurais, né, em três municípios, estão envolvendo, o mesmo, a mesma união, com o nosso município, né, para atacar, as nossas comunidades, eram três dias, umas três noites, né, é, eu tenho até, foto, matado, tirado, né, das polícias, polícia militar, né, aqui, é, e a nossa região, né, a nossa, a polícia militar, não está fazendo segurança, para indígenas, a polícia militar, está favorecendo, é só, os produtores rurais, só fazendeiros, e, ele não está protegendo, ele não está fazendo segurança, para as nossas indígenas, indígenas, aqui não, então, quando nós fizemos a retomada, eles faziam ataque, atacando da bala, né, rojão, né, ele trazia de, de, de outros municípios, de outros municípios, vizinhos também, juntaram de todas as produtores fazendeiras, e vinha atacar, então, tudo isso, nós levamos muito ataque, ataque errado, então, nós entramos com a justiça, na justiça, com o delegado, do Polícia Federal, com o Ministério Público Federal, com a justiça, e disse, ainda pergunta, por que que nós fizemos assim? Aí, como eu, eu respondi, eu respondi, porque o nosso pedido não foi feito, não foi, não foi feito, e nós precisamos fazer uma pressão para garantir o nosso direito, nós precisamos fazer pressão para a justiça, para ele dar atenção para eles, precisa fazer, nós precisamos fazer as nossas ações para dar atenção para a justiça, para o delegado, para o governo federal, e para o ministro do Supremo, né, tudo isso, nós precisamos fazer, e a gente fica calado também, a justiça não está olhando por nós, se nós ficamos calados, a justiça, ela é lenta, né, para fazer o andamento dos processos, das áreas, demarcadas, para demarcar as áreas, então, tudo isso, a gente, nós, eu mesmo, aqui, aqui na minha retomada, né, olham assim, às vezes, pensam, o que que o país tem, o que que o, o que que o governo faz com a gente, o que que o governo faz com indígenas, porque não demarque a terra, as áreas, o país, nós, indígenas, somos fruto, fruto desse país, nós somos semente desse país, e nós também, nós não somos, nós somos, nós somos, nós somos habitantes, de 500 anos para cá só, nós, é, somos habitantes, desde o mundo criou, nesse país, nós, nós, nossa central, nossa central já estava, nos países, por isso, nós estamos resistindo, a nossa luta, por isso, nós estamos, permanecendo, na nossa luta, por isso, nós, é assim, fortemente, né, estamos, assim, é, resistindo, a nossa luta, fortemente, e acreditamos, na nossa luta, e nós mesmo, precisamos fazer, ações, olha, é o papel, Ezequiel, da, da reza, e da espiritualidade, dentro da luta, é, uma boa pergunta, é importante, essa é muito importante, quando nós, é, o Barani Kaiowá, que não sai, para, as nossas, a nossa, nossas batalhas, né, é, a nossa, o cacique, que é religião, né, eles são, muitos, é, assim, experiência, de dizer, para seus povos, assim, ele fala, assim, sempre, até hoje, não existe, né, que, quando vai para, uma, uma, uma batalha, para lutas, né, ele começa a, é, fazer sua reza, em quatro dias, antes de, de ir na retomada, para não acontecer, para não acontecer, uma, uma tragédia, né, para não acontecer, uma, uma, uma morte, né, é, tudo isso, eles, já mandam uma, uma, uma guardião, na frente da, da nossa, da nossa luta, da nossa, da nossa reformada, para ficar uma proteção, para proteger as, as comunidades, para proteger os povos, assim, isso nós temos, isso a nossa, é uma ferramenta, é nossas armas, principalmente, é isso, a nossa reza, a nossa reza, é tão importante, que hoje, até hoje, nós, é, usamos, essa reza, até, na, 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 na casa de reza, né, em qualquer lugar, que sempre, faz mais a segurança, do que, as armas, de fogo, do branco, do fazendeiro, e dos produtores rurais. Jajuri, a gente está, para encaminhando, se tem alguma pergunta, que você quer fazer ainda? A gente está só começando, eu queria perguntar, você falou da, do papel da reza, né, mas, é, eu me lembrei também, que você falou da, da, da oca grande, que vocês moravam, não sei se você nasceu, nessa oca, né, na, Ogapassê, acho que é isso, né, e, na verdade, o, o Isaac me falou, que você sabe construir, você aprendeu a construir, eu queria saber, eu queria que você pudesse, falar um pouquinho, desse, dessa casa, né, que não é a Opã, né, mas é uma outra casa, também, importante, né, Kaiowá. então, é, é, o Gapassê, né, quando, nós viemos pra cá, dez, dez anos atrás, né, e, eu já tinha, é, vivendo, assim, numa festa, com nossas, as ações que eles estão, estão vivendo mais hoje, eles já têm uma Ogapassê nas aldeias, então, é, tinham duas Ogapassê, aí, quando, teve uma festa de, de Guaxiré, uma dança, uma dança de Guaxiré, né, quando tem uma, uma festa de, festa de milho saborosa também. Principalmente, sempre acontece, né? Hoje acontece isso. O que nós estamos fazendo também, né? Essa ópera. E quando nós viemos pra cá, né? Nós pensamos de construir uma ou uma ópera. Isso é uma nossa... Uma... Uma capital da nossa... Uma... Uma capital da nossa... A nossa reza, né? Uma capital da nossa, assim... Vamos dizer... O capital da nossa... Como se fosse igreja, né? Igreja é um capital de uma religião, né? E a mesma coisa que nós... uma... Existe... Muitas coisas que podem existir, né? O Aixiré, né? O Yorosu... Tudo isso, né? Uma... Então... E nós precisava isso. E eu pensei também, né? Quando... Assim que nós fizemos uma nossa retomada, já comecei a pensar, né? Falei para todas os meus povos e vamos construir isso. E eu não sabia fazer. Não sabia fazer. Ah... Tenha... Umas... O senhor de idade, também o companheiro... Grande companheiro de reza também, né? E... Prometia fazer, né? Prometia fazer. Ele falava assim... Olha... Diz aqui... Vamos construir uma obra aqui. Eu sei fazer, né? Ele falou, né? Eu sei fazer isso. Aí como nós estamos... Falando para eles, assim... Então vamos ajudar a fazer. Se você saber fazer... Saber fazer, nós ajuda, sim. Reunimos pessoal... E tanto... Antes de construir, né? O companheiro de luta... Faleceu, né? Três meses de luta aqui. Três meses de retomada. Começou a morrer. Faleceu. E fiquemos sem, né? E fica pensando assim... O que é que nós podemos fazer. Aí comecei a andar, né? E perguntar... Como que pode fazer... E também... E que forma que a gente podemos fazer. E como que é a construção... De oca, né? Eu nunca... Nunca... Nunca fiz na minha vida, né? Nunca construí essa oca. Aí temos outras... As aldeias vizinhas. Outra aldeia vizinha. Eu perguntei... Tudo assim... Faz um... Andei quase um três meses, assim. Estou perguntando... Fazendo uma... Uma forma... Como que pode fazer, né? E quanto que vai. Será que pode... Pode sair uma oca ou não, né? Mas aí... Falei para... Começar... As comunidades começam a me cobrar, né? Vai fazer ou não. É... Essa... E falou assim... E a oca é um capital de rituais. Começa a falar, né? Capital de rituais. Esse é o nosso congresso. Esse é o nosso palácio. A oca é o nosso palácio. Podemos fazer todas as coisas. Reuniões. Podemos fazer isso também na oca. Um grande festa, né? Um bachirê. Tudo isso. Isso é o nosso capital de rituais. Então... Eu disse assim... Vou fazer. Aí eu vou fazer sim. E comecei a fazer, né? Aí eu fiquei... Eu fiquei assim como... Como se fosse assim... 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 O da Nereana... O da porra... É... O da porra... O da porra... O da porra... Tudo isso a gente... Fazia, né? É... Aí comecei a fazer... Comecei a medir e fazer... Ao mesmo tempo... Eu falei pro pessoal, né? Então tem que pedir... Eu pedi pra ele me ajudar. Aí nós temos que... Eu vou ficar uma... Arquiteto, né? Eu vou ficar arquiteto. Não sei fazer, mas a gente aprende. A gente, nós... É... Nascemos sem aprender, né? Mas precisamos aprender. E aprendi, né? Aí... Fizemos... E levamos três meses depois... Nós construímos. E fizemos, né? Essa... O Isaac... O meu irmão ali... Me acompanhou... Tirou foto, né? Quantidade... Fizemos a própria... A nossa custa mesmo. A nossa custa mesmo. Sem projeto. E nós apenas... A FUNAI, né? Que veio ajudar... Fazer, né? Parte das alimentações. Não sei se o mais. Era só isso. Mas eu não sabia... Que a OCA tem projeto. Não sabia. Né? Mas nós fizemos... Nossas custas mesmo. Com o próprio nosso... Nosso... Próprio nosso recurso. Então, até hoje... Nós não temos uma OCA. Essa é a nossa capital de rituais, né? Então... É... E nós precisamos fazer outras ainda. Precisamos fazer outras ainda. E todo mundo os adora. E hoje... Só tem a OCA aqui... E a outra do nosso lado ali. Só tem essa duas. Então... Esse ano também... Nós queremos fazer... Construir outras OCA. Para renovar uma... Porque já está com uns... Os oito anos já de OCA. O que que você... O que que foi... Da perspectiva do seu povo... Da sua comunidade... Dos seus avós... Dos seus pais... Da sua luta... Da sua história... Essa... Esse papel que vocês receberam... Né? De anulação... Né? Com base nessa coisa do marco temporal. O que que você... Pensa disso? É... Então... Foi... Essa... Anulação... Da justiça... Da justiça de... Da primeira vara... Da justiça federal. O seguinte... Que foi... Né? E que... É... Foi baseado... Pelos marcos temporais... Né? Mas... Por... Por essas histórias... Que eles não conhecem. Não conhecem as nossas histórias. Porque as nossas histórias... Não... Não foi... É... De 5 de outubro... Ou de 88 pra cá. Porque as nossas histórias... Desde... 1910... As nossas acion... Nossas acion já estavam... Já estavam no território... No território... De... No redor de... De município de Dourados... Município de Itapurã... Município de Rio Brilhante... Município... Essa território... Que vão até... É... No município de... 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 Glória de Dourados... É... Até na... É... Na banda de outras... De outros... De outros municípios pra lá... Então... É... Nós... Né... A nossa acion conta também... Que ele foi... Tomado uma despejo... Uma despejo... De 1943... 44... Foi... É... 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 Colônias... Agrícolas de Dourados... Que vieram pra cá... Então... É... E nós... Nós estamos aqui... Na retomada... Por... Baseado... Nas nossas... As centrais... Não foi baseado só... E nós estamos... É... Retomando... Porque a nós... Nós conhecemos... A nossa história... Porque nós... Sabemos que a nossa... Território... É... É... A nossa... A nossa... Esse território... Era a nossas áreas... Então... Nós voltamos... Reocupar... Nós... E muitas vezes... Ele fala... Invadir... Os índios... Invadem a fazenda... Não é... Invadir... Nós não somos invasores... Nós... É só... Reocupamos... Outras vezes... A nossa... Territória... Não... Não indígenas... Os brancos... Eles falam... Assim... Que... Índio... Invasores... Não... Samos... Invasores... Invasores... Samos... É... Samos... Os... Portugais... Os... Europeus... Vocês são invasores... Eles que invadiram... Os nossos planetas... Os nossos países... Nossos territórios... Um grande território... Eles que vieram de canoas... Canoas grandes... Navios... De mais barcos... Para achar... Essas territórios... Grandes... Nossos grandes territórios... O que que eles... Vieram... Chegavam... E acharam... Já acharam... Já achavam indígenas... Nesse país... O que que eles... Quando chegavam... O... 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 Como que chama... É o... Pedro Álvares Cabral... Chegava no Brasil... Já já tinha índio... Já tinha achado índio... Indo na beira do rio... Indo na beira do mar... Banhado no mar... Né... E isso é... As histórias... No começo dele... De 500... De 500 anos pra cá... Já teve... Já tinha índio... Uma mata fechada... Né... Mata fechada... Existia muitas... É... Nossas... As centrais... Quando chegava... Pedro Álvares Cabral... É... Não passava de fomos... Não passava de fomos de carne... É... Muitas assim... É... A fartura desse país... Muitas farturas... Muita riqueza... Ouro... As madeiras... Muitas coisas... Vieram... Fazer uma... Uma grande... Invasões... Eles são invasores... Então... Hoje... Ele se retorna a dizer... Nós que é invasor... Ninguém é invasor... Nós... Não somos invasor... Não somos... É... O fruto da nossa terra... Somos semente da nossa terra... Essa... Não somos... Até hoje ele me disse... Que o que o governo... Ele fala... Sobre a nossa identidade... Ele fala que... Vamos fazer a identidade... Essa identidade civil... Eu me disse... Eu me... Eu até me... Eu disse pra eles assim... Não... A minha identidade é... Identidade... Federal... Não é civil... Não é civil... Não é civil... Identidade é federal... Nós em dia... Somos federal... E hoje... Nós estamos perdendo... Tudo... Tudo... Perdendo tudo... Nós... Paga tudo... Como se fosse... Nós... Emprestamos... Esse território... Nós não somos... Emprestadores... Do território... Nacional... Nós somos... O dono... Dessa terra... Nós somos... Primeiros habitantes... Nós somos... É... Um semente... Fruto... Da nossa... Território... Então... Nós merecemos... Merecemos... Todos... Merecemos respeito... Merecemos... Direito... Que nós temos... Nós temos... Respeito... Nós merecemos respeito... E nós... Merecemos... Também... Uma... 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 Grande... Órgão... Da justiça... Que... É... Respeitar... A nossa Constituição... Respeitar... A nossa voz... Respeitar... A nossa costume... Respeitar... A nossa vida... Respeitar... A nossa... A nossa... O nosso costume... Respeitar... A nossa... Tudo isso... Precisamos... É um respeito... É isso... Que nós queremos... Nossos indígenas... E hoje... Não está sendo mais... Respeitado... Até... Nós... Precisamos de... Muitas vezes... Nós... Passa... Lá... Nós... Nós... Ir para a cidade... Nós... Só... Primos... De uma... É... De uma... De uma... Fala de um branco... Assim dizer... Falar o índio... Né... E sendo que nós somos... O povo originário... Né... Nós sofremos... Dessa parte... Né... Uma grande... Assim... De ouvir... Né... Nós sofremos... Algumas vezes... Né... Sofrem desse preconceito... De ser isso... Para nossas... Para nossas crianças... Por nosso lado... Né... E isso... Isso merecemos respeito... Na justiça... Eu estou... Eu... Quando... Eu disse... Né... E... Eu nunca... Vou ficar calado... Mesmo que é um delegado... Juiz... Ministro... Eu disse... Eu vou dizer... Né... Porque o direito... É o nosso direito... Dizeram... É verdade... É verdade... Maravilha... Ezequiel... É... Acho que a gente pode tentar terminar o ciclo assim... Por aqui... É... Eu ficaria curioso... Na verdade... É uma... Outra pergunta que o... Que o Isaac... Me... Soprou no meu ouvido... Né... Diante disso que você está falando... Né... Que é... É... Por que não desistir... Dessa luta... Né... É uma luta tão longa... É um conflito muito... Muito longo mesmo... Especificamente aí... Nessa região de Dourados... No povo Kaiowá... É... Que que motiva, né... Não desistir... Dessa... Dessa... Dessa luta... Tão... Pelo respeito, né... Que você estava falando, né... Diante de tanta violência de pessoas que consideram que vocês que são os invasores... Né... Né... O que que você pensa, assim... Nisso? É... Eu me penso muito, né... Quando eles... Ele fala... Ele fala os invasores... Essa parte de invasores, né... Porque é... É... Quando, né... É... É... De duas... De duas... De duas... Opções que eu disse, né... A primeira... Eu contei as histórias do... Pedro Álvares Cabral, né... Primeiro invasores, né... E o próprio governo, né... Que eles devem... Pra todos os estinés brasileiros... Pra todos os estinés brasileiros... Eles dêem um de bilhões, bilhões, trilhões de reais... Trilhões, trilhões, bilhões, trilhões de reais... Eles devem pra todas as estinés brasileiras... Por que que nós não estamos desistindo? Porque nós sabemos que é... O erro do governo federal... O erro do governo... E próprio governo... Repartiu a nossos territórios... Próprios pra... É... Colônias... Os agrícolas, né... Próprio governo lhes reparte... E no momento quando ele repartia... Dava um em cada seu terreno... Pra essas... Sabe... Pra essa... O migrante, né... Pra essa o migrante... Pra essa o migrante... Não criava a lei... Só tirava da... O território de indígenas... Entregava... Entregava pra essa... O migrante... Que veio de longe... Que veio de outro país... E por que que... Nós indígenas... Somos povo originário... Fruto dessa terra... Nós não merecemos isso... E por que que nós... Próprio... O dono desse... Desse planeta... Nós não vamos ganhar... Umas terras... Pelo menos... Não é muito... Pelo menos um pouco... Nós... Não pedimos mentais do país... Nós indígenas... De todas as etnias... Estão pedindo... Pelo menos... A quantidade... A quantidade... A quantidade... Pra nós sobreviver... A quantidade de territórios... Pra nós... É... Se... Manter a nossa vida... Pra manter a nossa saúde... Pra manter a nossas... A nossas famílias... Nossas crianças... Pra ter mais um dia... E ele pode... Pra poder viver... Mais... Mais... Tranquilas... E mais... Também... Com a vida melhor... Na... Nas... Nossas áreas... Por isso que nós estamos resistindo... Nós estamos desistindo... Não está desistindo... Sempre resistindo... Porque nós... Nós... Conhecemos que o direito... Então está em nossa mão... O direito de... De todas as etnias... Caiuá... Guarani... De todas as etnias... Nacionais... Eles sabem... Que tem o direito na mão... Né? É... Eu vou voltar a dizer... É... O erro... A falha... Do governo federal... Eles precisam... Precisa entregar... As áreas... Para os indígenas... Isso é a solução... A despeja... Não é a solução... Matar índio... Não é a solução... E... Fazer... A integração de impostos... Não é a solução... Trocar... A leis... Também... Trocar leis... Também... Não é a solução... Por quê? Até hoje... Eles não... Poderão... E nunca vai... Trocar... As nossas costumas... O governo federal... Ele vai... Nunca... Ele vai... Trocar... As nossas costumas... As nossas comidas... A nossa crença... A nossa vida... A nossa fala... Principalmente... A nossa fala... Principalmente... Nunca... Não vai trocar... Por isso eu falo... Minha resistência... Será... Até o fim da minha vida... A minha luta será... Até o fim da minha vida... Ezequiel... A sua luta... É... Realmente é muito... Bonita mesmo... E muito emocionante... Queria te perguntar... Se de tudo isso você contou pra gente... Né... Tem alguma história... Né... Algo que você viveu... Que você não contou... E você quer deixar registrado... Aqui na sua história... É... É... Seguinte né... Que... Eu vou... Deixar também... É... Eu vou deixar... Coletar minha história também... Sobre a ameaça do fazendeiro... Por mim mesmo... Por mim mesmo... Eu fui ameaçado... Eu fui ameaçado... Eu fui ameaçado... Fui perseguido... Pelo fazendeiro... Eu fui... Eu fui ameaçado e perseguido... Pelo pistoleiro... Aí... Eu... Eu... Eu não ando sozinho... Eu ando eu... E o Yanderu do céu... Que está... Que está protegendo todo mundo... Humanidade... Eu ando... E... Eu ando com meus... Com meus companheiros... De lá do céu... Yanderu Guaçu... É o nosso espaço celestial... Yanderu Guaçu... Que está lá no céu... Eu ando quando... Na primeira... Na ameaça... Que eu fui receber... Né... É... Numas estradas... Numas estradas sim... Eu fui andando... De bicicleta... Fui para a cidade... Eu voltei para casa... Né... E... Ouvim um sujeito... Pistoleiro... Perseguindo atrás... É... Na minha sabedoria... Né... Que no mesmo tempo... Parece que... O... Nossos Pai do céu... E disse assim para me... Ezequiel... É o caminho... E a sua... O caminho... E a sua... A experiência... A sua... É uma... Conhecimento... As suas... A memória... Eu sempre... Eu precisava de me trocar... No momento... A minha... Também... A minha inteligência... Né... Parece que ele... Se... O momento se transformou para outras... Né... Outra inteligência... Né... O momento... Algumas coisas que eu disse... É... Não sou daqui... Eu não sou daqui... Eu não moro aqui... Sou de outras aldeias... De longe... De outro estado... Eu venho para... Eu venho... Fazer visita ao meu parente... Fazer isso... Cheguei aqui... Faz um... Dois... Três dias ainda... E perguntou ainda que... Qual é a liderança... Qual é o capitão... Que é nessas aldeias... Respondi... Não sei... Não conheço... Porque eu sou uma pessoa nova... Uma pessoa... É... De... É... Muito estranho daqui... Conheço... Não conheço daqui... Sou de outra pessoa... Né... E... Nunca conheci... E no momento ele... É... Uma pistoleira... Uma morena... 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 Cabeludo... Nunca vi... Uma... Morena assim... Cabeludo... Nunca tinha visto... Mas de morena mesmo... É um cabeludo... É... Andava assim... Com a... É... Mochila nas costas... Né... Pensei que era essa mochila... É... É... Mochila... Eu pensei que essa mochila... Era a roupa deles... Pensei que a mochila era algumas... Ele carregava algum objeto... Algumas... É... Bom dinheiro... Ou é algumas... É... Um sapato... Algumas... Passado... Ou algumas coisas... Né... Algumas comprinhas na mochila dele... Mas não era... E... Pouco depois... Né... É... A minha sorte... A minha... A minha segurança... Né... Que quando... Ah... Os produtores que plantavam na beira da estrada... Muitas... Os produtores estão... Estavam plantando... Né... Uma... Uma... Época de soja... Né... Estão plantando soja... Na beira da estrada... Muito aminhão assim... É... O tratores também... Na beira da estrada... E... É... Um pistoleiro... Da... É... Assim... Do meu lado... Vindo de bicicleta... E... E outros companheiros deles... Indo na minha frente... Quinze metros... É... Na minha frente... Uma capacete... Uma capacete escura... Depois de moto... Estava de moto... Não conhecia esse cara... Não conhecia esse homem... Não conhecia esse pistoleiro... Aí falei... Poxa... Agora... Estou errado... Mas... Estou... Por Deus... Estou por Deus... No momento... Né... Eu estava com o meu... Com o meu celular... Na mão... E... Me preparei... Quando eu vim... Um pouquinho... Da distância... Lá... Eu... Eu liguei... Para a minha... Liguei... Para a minha... Menina... Falei... Poxa... Estou perdido agora... Eu chego... Eu não chego... Mas... No momento... Deus me protege... Para que momento... Se Deus... Querer... Também... Se não querer... Também... É ser a mesma... Aí... Voltei... Quando vindo para cá... Ele me perguntou... Por onde que eu vou... Falei... Poxa... Eu tenho umas fazendas... Bem distâncias... Assim... Eu falei... Eu trabalho ali na fazenda... Na firma lá... Vou por ali... Quando eu fui aproximando... Mais na frente... Para outra estrada... Visto... Que vai para... É... O rumo daquelas firmas... Né... Aquelas firmas lá... Eu me recuei de lá... Foi para a cidadezinha... Uma vila... Entrei pela vila... E saí para o outro lado... Saí para o outro lado... Assim... Aí... Todas as minhas companheiras... Da minha retomada... Foram de moto... Foram de bicicleta... A minha família também foram... Né... Aí... Me recuei de lá... Eu... Ele parece que... Ele se perdeu... Né... Uma vila... Perdeu... E eu fui para a outra... A rua... Assim... Saí para o outro lado... Né... Ele... Antes de chegar... Naquela vilinha... Vila pequena... Né... Uma vila... Assim... Aí... Ele desceu de bicicleta... Abriu a mochila dele... Um monte de... De... De arma de fogo ali na mochila dele... E... Muita munição também... Eu calibro... Eu calibro... Muitos calibros... Dentro da mochila dele... Cheio de... De munição... E dois armas... Armas na... Na mochila dele... E eu... Me escapei... Eu pensei... Eu pensei que era... Essa... Me parece que uma... No momento... Parece que é aquele ali... Né... Quando eu vi... Essa... Uma arma... Que ele me mostrou... Né... Parece que não tô mais... A... A minha alma... A minha vida... Né... Não tá mais no meu corpo... Momento que ele parece que saía do meu corpo... E... Eu não fiquei... Com medo... Mas... É... Eu pensei de outra... Em três coisas eu pensei... Eu disse assim... Se eu... A... A... E se eu assim... Fizer algumas coisas nesse... Nesse homem... Né... Eu posso até... Agir... Agir esse homem... Como se fosse... Se fosse ele sozinho... Mas ele não tá sozinho... Ele tá com dois homens... Um na frente... Um... Ele tá comigo... Né... Se eu agir nesse homem... Né... Outro poderão me agir também... Reagir também... Então eu pensei isso... Falei assim... Eu não falei uma... Na conversa dele... Na minha conversa... Não fiquei bravo com ele... Nada... Nada... Nem mostrei o cara ruim... Mostrei o momento de... Um cara assim... De estranho... Né... Mas é... Mostrei o cara ruim... No momento... Então ele... Começou a fechar a mochila dele... Foi nas costas... Seguindo comigo... Até... Nas alturas... Uns três quilômetros... Conversando... Não queria fazer... Porque tem uma... Muitas... Os produtores... Estavam plantando... Plantando... Por isso... Não faz... Até chegar na vila... Aí... Fiz outro... Fui no outro caminho... Aí... Quando as minhas... Comunidades foram... De moto... Tem um rapaz... Também... Que morava aqui... De moto... Aí... Falei assim... Pega capacete lá... Para... Para o filho lá... Levar a sua bicicleta... Pulei na garupa dele... E vim embora... Então... Esse é... Foi uma... Eu passei muito risco... Passei risco de... De... Vida... Fui ameaça... Fui perseguido... Então... No momento... Aquele tempo... Eu... Eu... Fiz uma... Uma denúncia... Para... O Ministério Público... Encaminhei para o Ministério Público... Para investigar... Mas no momento... Até... Com aquela investigação... Não chegou... Fez o resultado... E nunca foi... Parece que aquele pistoleiro... Que vazou na braqueira... Foi embora... Nunca mais... Nunca mais... Ele... Se achou depois... Então... Ezequiel... Com essa história... Eu acho que a gente pode... Fechar a entrevista... Né? Porque é muito forte... Essa história... E... Ia pedir para... Você falar... O que que você achou... De contar a sua história... Aqui hoje... Compartilhar um pouco... Da... Sua trajetória aqui... Então... Né? É que... O que é... Por esse momento... Que eu penso... E... Para mim mesmo... Né? E... Eu penso assim... E... E o... No momento... Eu estou no meio... Eu estou no meio... Né? O momento... Que a gente não... Eu não posso... Eu não posso... De... De recuar... Né? Porque a luta... De... Do meu trajetório... Né? Que... A luta de verdade... Não posso escorrer... A luta de... De umas... De umas... Guarani Kaiowá, né? Que... Sempre... As nossas... As nossas... As senhores que falam, né? E... E tem o principal de reza... O principal reza... Assim... Antes de sair... Né? Antes de ir... Para a cidade... Né? Principalmente... É... Principalmente... Assim... Como... Como eu... Assim... Né? E... Ser a liderança... Né? É... Passa mais risco de vida... Persegue mais... Assim... A liderança... E... Ele acaba de dizer que... É... Falam assim... Né? Que... É... Vamos... É... É... Perseguir... Vamos perseguir... A liderança... Para a comunidade... Voltar para as suas aldeias... Tatuais... Vamos... É... Eliminar a vida do... Do liderança... Né? E... Para o povo dele... E ir tudo embora... Para ele esquecer... Da... Da desmarcação das áreas... Para ele esquecer... Para deixar a luta deles... Eles pensam assim... Mas... No meu... Na minha experiência... Na minha esperança... Da meu... É... O direito... Que a gente sempre luta assim... Não... Eu... Principalmente... Quando eu estou assim... Eu quero... Eu quero ir até... Até o fim... Até no final... Da desmarcação das áreas... Nós... O Guarani caiu lá... Quando ter... Uma luta de verdade... Nós... É uma coisa que... É... A gente vamos correr... E... Até... E até não alcançar... Né? Alcançar... Para quem a gente... Quer... Então... Eu mesmo... A luta... A do Kaiowá... Mesmo assim... É... Nunca vai desistir... Não é desistir... Mas... Depois de morrer... Mas... Mas temos nossos filhos... Temos nossas netas... Continuarão lutando também... Por esse momento... Que sempre... Diz... Né? Medo não pode ter medo... É... A verdade... É verdade... Porque sempre... Reconhecemos que... O nosso direito... Né? O nosso direito... Ninguém pode brincar... Né? E... O direito... É de todos... Que nós temos... Né? É... Pra ser... É... Mostrar que... A nossa luta é forte... Pra mostrar que... A nossa luta... Tá garantido... Para garantir... Também... Pra nossa luta... Precisa resistir... Precisa resistir... Então... Tudo isso... Nós temos que... É... Assumir... As nossas ações... Assumir... As nossas... É... Nossas missões... Tem que cumprir... As nossas missões... Que nós temos... Porque... A vida de luta... Pra desmarcação das áreas... Não é brinquedo... Né? Isso... Sempre eu disse... Pra todas as pessoas... Vamos todo mundo... Serguer cabeça... Né? E... Andar... E... É... A justiça... A gente precisa também... Reconhecer que... A... A nós... Né? Nós estinia... Somos verdadeiros... Tudo... Eles... Eles entendem... Eles entendem... O que é... O que é... Que nós é... A justiça entende... Né? Eles sabem o que é que nós é... Mas... Ele quer... Isso... É... Assim... Assim... É... Só quer... Entrar pela desentendência... Desentender a nossa... A nossa vida... Nossas... A nossos direitos... Só quer derrubar... Né? Porque... Por causa de... De hoje adiante... Os fazendeiros... Das nossas áreas... Quem mora na nossa área... Ele... Tem... Uns filhos... Que vai pra... Trabalhar na justiça... Ele é mesmo juiz... Ele mesmo é delegado... Ele é mesmo deputado... Os fazendeiros... Os fazendeiros... Das nossas áreas... Do nosso território mesmo... Ele vai... Às vezes vai pra... Governo do Estado... Ou às vezes ele mesmo vai pra... Presidente da República... É tudo isso... Né? Isso que acontece no país... Eu queria... Eu queria só perguntar... Eu gosto de fazer essa pergunta... e você falou nos seus filhos nos seus filhos e netos eu queria perguntar assim para o encerramento mesmo agora o seu sonho, o que você sonha para os seus filhos e filhas o meu sonho de viver hoje eu não queria que meus filhos vivessem como eu de novo as minhas filhas amanhã depois às vezes poderão se achar algumas, vai se tornar o casal meu filho vai se tornar um casal também eu não queria que eles a vida deles se tornar como a minha vida a minha vida é tão um caminho que eu tenho um caminho longo na luta sem achar uma solução e quando vou achar também então quando eu estou assim numa retomada dentro da minha idade também como eu vejo na idade de uma de outras pessoas uma dessa terceira idade olha por eles eles já estão é uma idade alta ele começa a dizer poxa essas senhoras aqueles senhores que estão mais de idade será que não vão estar numa demarcação das terras será que não vão ver uma demarcação das terras será que não vão ele estar numa outras né preocupação das áreas deles o que o pai deles viviam será que o sonho dele não vai se transformar um sonho não vai realizar um sonho dele o mesmo assim também eu penso nas minhas crianças nas minhas crianças eu queria que se Deus olhar por nós governo a justiça brasileira das áreas para ele se tornar um homem para trabalhar né tornar e ter uma roça viver melhor viver com os alimentos né passar sem fome e passar sem necessidade né passar com a necessidade para não ele passar né gostaria que eles terem uma uma vida né dignas né uma vida digna eu queria que eles passaram a vida deles né trabalhar assim criar umas animais né também ter uma roça plantar ou fazer um grande replorestamento replorestar essas essas esse território que foi acabado pelo 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 branco pelo fazendeiro foi queimado pelo branco derrubado destruído pelo branco e hoje nós temos nós estamos vivendo no campo limpo por isso se torna dizer aqui um campo grande dizer com é pra gente interpretar essas essas nomes de campo grande o que o campo grande é só campo não tem mais mato na mão de que na mão de fazendeiro foi destruído derrubado queimado vendido né e hoje tá num puro campo é nós chamamos nenhum nenhum campo não tem mais mato né e isso é meu sonho de ter uma pro meus filhos pra minhas filhas ter um dia né pra eles plantar alguma e reflorestar onde está acabado essas árvores nativas remédio tudo isso pra eles viver mesmo que eu tô se eu sair desse mundo eles poderão ficar no meu lugar eu luto pra minha pra essas minhas famílias tchau